Música Mais de 2 mil medicamentos como analgésicos e antitérmicos voltam a ser vendidos nas prateleiras das farmácias. Em Londres, Presidenta Dilma diz que novas medidas serão anunciadas para incentivar a economia do Brasil. O governo vai fazer uma política de investimento na área de portos, aeroportos, ferrovias. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Esportistas que recebem o Bolsa Atleta se encontram com a Presidenta Dilma em Londres. Dos 259 atletas brasileiros que participam das Olimpíadas de 2012, 111 são beneficiários do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. E aqui no Brasil já começou a construção das estruturas que vão receber os Jogos Olímpicos de 2016. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Hoje em Londres, a Presidenta Dilma Rousseff almoçou com atletas brasileiros. Sem arriscar o número de medalhas que o Brasil vai trazer dos Jogos, a Presidenta se mostrou confiante no bom desempenho do país nas Olimpíadas. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Música Pouco antes do início oficial dos Jogos Olímpicos, pose para foto ao lado das estrelas do esporte brasileiro. Num clima descontraído, a Presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os atletas no Crystal Palace, centro de treinamento onde a delegação está concentrada em Londres. Dilma revelou que um de seus esportes favoritos é o vôlei. E sem arriscar um palpite, disse que numa Olimpíada o desafio é buscar o maior número possível de medalhas. A Presidenta reconheceu o potencial do Brasil nos esportes coletivos e também acredita no esforço dos atletas brasileiros para ampliar os ouros nas modalidades individuais. Mas, segundo a Presidenta, o Brasil vai levar de Londres muito mais do que medalhas. Eu acho que a questão do legado aqui é uma questão muito forte, juntamente com a preocupação que aqui tiveram com a sustentabilidade. Procurando um edifício sustentável, enfim, todo um nível de emissão baixa e todas as questões relacionadas à sustentabilidade. E também, eu acho que dá para a gente verificar a importância de ter uma estrutura de segurança permanente. A Presidenta Dilma Rousseff também comentou os efeitos da crise europeia no Brasil e outros países como Índia e China. Ela ressaltou as medidas que o país está tomando para continuar crescendo nesse período, gerando empregos e garantindo a distribuição de riquezas. E afirmou que o governo vai anunciar novas medidas econômicas em agosto. Nós iremos no mês de agosto, em um pedaço de setembro, tomar algumas medidas. Nós estamos focando na questão da energia elétrica, aproveitando o fato de que uma parte das hidrelétricas do nosso país, nós todos, brasileiros, pagamos essas hidrelétricas. Então, elas estão amortizadas. Nós queremos devolver isto através de uma redução do custo da energia. Isso é uma questão. A segunda questão, o governo vai fazer uma política de investimento na área de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. E essa política também vai ser expressa, tanto através de concessão como outros marcos regulatórios, PPPs, etc. Depois do encontro com os atletas, a presidenta foi ao Palácio de Buckingham, onde a Rainha Elizabeth deu boas-vindas a 95 chefes de Estado. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Formar e renovar as gerações de atletas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é uma das prioridades do programa Bolsa Atleta. O investimento tem dado certo. Dos 259 atletas brasileiros que participam das Olimpíadas de Londres, 111 são apoiados pelo programa. Nos 17 dias dos Jogos Olímpicos, cerca de 10 mil atletas de mais de 200 países vão disputar o primeiro lugar do pódio em diversas modalidades. Entre eles está o brasileiro Hugo Parise, dos saltos ornamentais. O Hugo recebe o apoio do Bolsa Atleta e pela terceira vez vai a uma Olimpíada. Eu recebo o Bolsa Atleta desde o início do programa. O Bolsa Atleta foi um passo muito certo que o governo deu para incentivar o atleta. Os recursos são investidos na preparação de esportistas de vários países e que querem chegar a ser atletas de alto rendimento, como os que competem em Londres. Vou nadar três provas, 100, 200 por boleta e revezamento 4 por 100 medley. Então eu treinei bastante, estou bem preparado e acredito que vai ser minha melhor Olimpíada. O programa Bolsa Atleta e os incentivos fiscais a patrocinadores esportivos são políticas públicas de fortalecimento do esporte olímpico. E de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a construção e a cobertura de mais de 4 mil quadras esportivas estimulam a prática de esportes por jovens e crianças. O Bolsa Atleta é importante, porque ajuda os atletas a terem uma profissionalização mais tranquila. Porque agora o Bolsa Atleta pode ser pago junto com o patrocínio, o que dá um suporte de segurança mínima para aquele atleta. Cobrir as quadras esportivas que não estão cobertas e construir quadras cobertas nas escolas de forma a ter 10 mil quadras. A ideia é que com o incentivo o esporte brasileiro ganhe novos ídolos. Atletas que despertem a admiração de torcedores como Flávio e Cristiane, que esperavam para ver os esportistas na porta do centro de treinamento. Eu vim para ver também os atletas, a gente mora em Londres, mora longe do Brasil e assim é uma maneira também de matar a saudade, dar um apoio para eles também e tentar ver alguém falar com eles e desejar boa sorte. Dá um incentivo, né, para que ele leve bastante medalha para o Brasil, que a gente sabe tanto que é importante quando você está no Brasil, o quanto que é importante para as crianças e para a gente, dar tanta alegria para o povo e a gente está aqui para incentivar eles. E para comemorar a entrega da bandeira olímpica ao Brasil, o Banco Central vai lançar em agosto duas moedas de R$ 1,05. A primeira é uma moeda especial de R$ 1,00 bimetálica, que traz na frente a legenda Brasil, com a logomarca dos Jogos Rio 2016 e a bandeira olímpica. No anel dourado, as legendas Entrega da Bandeira Olímpica e Londres 2012 Rio 2016. Outra moeda comemorativa será produzida em prata, no valor de R$ 5,00, com tiragem inicial de 5 mil peças. Na frente, a bandeira olímpica com a legenda Entrega da Bandeira Olímpica e a logomarca dos Jogos Rio 2016. No verso, a Tower Breeze representando Londres e o Cristo Redentor representando o Rio de Janeiro. Com o aumento do número de viajantes pelo Brasil, cresceu também a demanda por aeroportos mais modernos e que ofereçam serviços de qualidade. A segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento destina R$ 16 bilhões para a melhoria dos aeroportos. 8,4 milhões de passageiros a mais por ano nos aeroportos brasileiros. O aumento da capacidade dos terminais é fruto dos investimentos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Doze aeroportos já estão com as obras concluídas. O Aeroporto Internacional de Brasília é um deles. Aqui foram investidos mais de R$ 4,5 milhões na construção deste módulo operacional de embarque, que vai ampliar a capacidade de atendimento com um milhão a mais de passageiros por ano. Achei bem espaçoso, achei claro, bonito e agradável de estar. Terminal perfeito, muito aconchegante. A restauração das pistas de pouso e decolagem do aeroporto de Curitiba, no Paraná, também já está pronta. Ao todo, 16 aeroportos receberam recursos do PAC-2. Além disso, os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, tiveram os contratos de concessão assinados em junho deste ano. Junto com a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, no ano passado, a medida vai gerar investimentos de R$ 16,8 bilhões. A área é considerada prioritária para o governo. O aeroporto é uma prioridade, principalmente porque a gente teve um crescimento da demanda nos últimos anos, que superou todas as expectativas. É um setor que demonstrou um crescimento nessa faixa de 10% e que as obras ou as concessões que o governo está fazendo vão dar conta de atender essa demanda e dar boas condições à população. O investimento feito nos aeroportos de todo o país no primeiro semestre deste ano foi 40% maior que o do mesmo período do ano passado. A execução das obras é quase 60% superior em relação ao último balanço do programa. E para atender melhor quem viaja de avião, um programa da Infraero permite que os passageiros monitorem a chegada da bagagem nas esteiras. Pelos monitores de vídeo instalados nas áreas de desembarque do aeroporto, os passageiros observam atentos o andamento da retirada da bagagem, enquanto aguardam para pegar as malas. Você sente mais segurança um pouco, né? E vê a hora também que a bagagem chega, melhor, né? Eu fico sempre prestando atenção, saber como é que eles manuseiam, eu acho muito interessante. Quanto mais segurança, melhor, né? A gente está tão vulnerável, né? A responsabilidade por qualquer dano ou roubo de bagagem é das companhias aéreas. Mas desde o início do ano, a Infraero aumentou a segurança nos aeroportos, com um novo sistema de monitoramento. O programa é o de olho na mala. Câmeras de vigilância são instaladas nas áreas em que os funcionários colocam as bagagens nas esteiras. O aeroporto de Brasília, o terceiro mais movimentado do país, conta com o sistema desde o início do ano. No momento em que você está retirando a bagagem da prancha, colocando na área de triagem, para entregar ao passageiro na esteira vinculada ao voo, o passageiro já tem a visualização dessa lida, dessa garantia de segurança, desse manuseio, possibilitando a ele uma visão e uma cobrança da companhia em caso de qualquer desvio de conduta. Até agora, 22 aeroportos contam com o sistema de monitoramento na devolução das bagagens. A meta é, até 2014, instalar o programa em todos os 63 aeroportos administrados pela Infraero. Com certeza, até 2014, toda a rede vai estar assistida por esse mecanismo adicional de segurança que a infraestrutura aeroportuária coloca como facilidade ao passageiro para visualizar o seu objeto pessoal, a sua bagagem. E as tarifas de ônibus interestaduais e internacionais semi-urbanos, que percorrem até 75 quilômetros, foram reajustadas em 2,8%. O aumento passa a valer a partir deste domingo, dia 29. O reajuste foi calculado, levando em conta a distância da linha, os impostos sobre o setor e o tipo de serviço. A partir de hoje, mais de 2 mil remédios que não precisam de receita médica, como analgésicos e antitérmicos, voltam a ficar ao alcance dos consumidores nas farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alterou a resolução que proibia a venda desses medicamentos fora do balcão. Para a Anvisa, a medida anterior não atingiu o objetivo de reduzir o número de intoxicações por esses tipos de medicamentos no país. Para atender melhor o turista que virá ao Brasil nos próximos eventos esportivos, profissionais do turismo se preparam para receber o viajante. Os cursos oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vão ajudar no atendimento ao turista. E as inscrições terminam no dia 31 deste mês. O garçom Francisco das Chagas trabalha num tradicional restaurante em Brasília há 25 anos. Ele conta que adora o que faz e, por isso, quer aproveitar todas as oportunidades para se qualificar e atender cada vez melhor os clientes. Com a proximidade dos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, Francisco é um dos profissionais que já se prepara para fazer um curso de línguas. Ele quer ganhar também a simpatia dos estrangeiros. O que eu estou querendo agora fazer por último é dar essa... Ali é todo esse pessoal que é de fora, de línguas, né? Porque fica ruim você atender a pessoa quando não poder retornar o que ele pede pra gente, né? Neste tradicional restaurante de Brasília, os 15 garçons já estão matriculados no curso básico de inglês. A ideia é que esses profissionais se atualizem para atender melhor o turista na época do Mundial. São 29 cursos profissionalizantes de graça, mais os cursos de idiomas. No Distrito Federal, existem cerca de 100 mil profissionais ligados à área da alimentação. Para o presidente do sindicato, os hotéis, bares, restaurantes e similares, Sindobar, Cleiton Machado, essa é a chance do trabalhador se qualificar. Mas o que nós queremos efetivamente é que esse conhecimento fique e realmente possa ser adquirido e aproveitado pelos funcionários, que independentemente dele estar comigo, ele estará em outro restaurante, mas estará na cidade trabalhando com aquela qualidade que ele conseguiu adquirir no curso. Para mais informações sobre os cursos e como participar do Pronatec Copa, você pode acessar o site que aparece na tela. No início desta edição, nós trouxemos notícias de Londres. Agora você acompanha uma reportagem que mostra que a cidade do Rio de Janeiro já está na contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016. O projeto das instalações vai preservar a beleza natural da cidade maravilhosa. A construção das estruturas que vão receber os Jogos Olímpicos de 2016 já começou. Aqui ficava o Autódromo de Jacarepaguá. No início de julho, parte das arquibancadas começou a ser desmontada para dar lugar ao Parque Olímpico. Ele vai ocupar uma área de 1 milhão e 180 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 100 campos de futebol. Em 2016, o Parque Olímpico vai ser palco de disputa de 14 modalidades olímpicas e de 9 paralímpicas. O Parque Olímpico está numa localização privilegiada em termos ambientais. Todo o conceito de implantação do Parque Olímpico parte desse princípio, dessa moldura paisagística, da importância da sustentabilidade e do meio ambiente. Algumas já ficaram prontas. A marca, inconfundível, é provavelmente reconhecida por todos os brasileiros, mesmo aqueles que nunca passaram um carnaval no Rio de Janeiro. O cenário da maior festa popular do Brasil já está pronto para ser o palco do momento mais importante de uma das provas mais difíceis e desgastantes do atletismo olímpico. Depois de correr mais de 42 quilômetros, vai ser aqui, no Sambódromo, que os atletas da Maratona, na Olimpíada de 2016, vão abraçar a faixa de chegada. O Sambódromo, que foi a primeira instalação esportiva olímpica a ficar pronta, com quatro anos de antecedência. Em 2016, o Parque dos Atletas vai ser área de lazer para os esportistas. Mas hoje, ele já é um espaço que pode ser usado por toda a população. Em 138 quilômetros quadrados, estão quadras esportivas, ciclovias e estações de ginástica e musculação. A área verde é resultado da recuperação da vegetação nativa. Mas a preparação do Rio de Janeiro para as Olimpíadas é bem maior do que a construção de equipamentos esportivos. É uma operação urbana com obras de infraestrutura, remodelação e criação de sistemas de transporte, programas sociais e ações de proteção ao meio ambiente. Além disso, o setor de hospedagem recebeu incentivos como redução de impostos para investir na ampliação. E até 2016, o Rio de Janeiro deve ganhar mais 11 mil quartos de hotel. Nós teremos uma outra cidade com a mesma beleza, vai ser uma beleza potencializada por todas essas obras, uma outra qualidade de vida, outra mobilidade, acessibilidade, uma cidade mais sustentável. Quase 7 milhões de brasileiros já estão estudando lá fora por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Eles têm direito a passagem, hospedagem, plano de saúde e uma ajuda de custo para as despesas. E nesse semestre, mais de 12 mil alunos embarcam para o exterior para fazer um ano de graduação em um dos 12 países parceiros do programa. Henrique tem 22 anos e é um dos bolsistas selecionados para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. O estudante universitário foi aceito em duas instituições de ensino, uma na Holanda e outra nos Estados Unidos. Eu pesquisei as universidades, os conteúdos, as matérias que tinham sido ministradas e ofertadas no período que eu ia estar fazendo intercâmbio. Eu preferi o curso da Holanda pela natureza das disciplinas, que é um programa especial deles para gestão ambiental, ciências ambientais e energia sustentável e renovável. Enquanto não chega a hora do embarque, no dia 16 de agosto, o estudante convive com a expectativa. Eu estou aprendendo algumas coisas de holandês, mas eu não sei nada, nada mesmo. Eu sei como escreve, eu me chamo, mas eu não sei pronunciar ainda. Essas ansiedades que vêm vindo. Assim como Henrique, 12 mil alunos foram contemplados com a bolsa de estudos e embarcam entre agosto e setembro para passar um ano no exterior. Outros 6.700 já moram e estudam na Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália por meio do programa. De acordo com a diretora de relações internacionais da CAPES, a meta é que até 2015, 100 mil bolsas sejam concedidas pelo programa. 75 mil devem ser bancadas pelo próprio governo e o restante deve se tornar realidade a partir de parcerias com a iniciativa privada. Ela acredita que experiências como estas são importantes tanto para os estudantes brasileiros como para o país. A ideia é dar chance a esses jovens que tenham uma experiência no exterior no sentido não só de melhorar o seu desempenho acadêmico, de adquirir uma experiência internacional nas melhores universidades estrangeiras, mas também que ele cresça profissionalmente tendo uma experiência de estágio numa empresa privada no exterior. Naquele específico campo de atuação onde ele vai se formar e ser um profissional voltado aqui então para as atividades a serem desenvolvidas dentro do Brasil. Na semana que vem serão lançados novos editais. Os estudantes poderão fazer os cursos de graduação em sete países. Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Holanda e Reino Unido. Todas as informações estão no site do programa Ciências Sem Fronteiras. Conhecer a cultura afro-brasileira e as diversas identidades culturais do Brasil. É essa a ideia do projeto Noites Culturais em Palmares, que hoje exibe mais um documentário. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Renata, esse documentário de hoje se chama Além do Samba. Foi produzido em Florianópolis, Santa Catarina. E quem vai conversar com a gente sobre este filme e também sobre o projeto Noites Culturais em Palmares é o professor Carlos Moura, diretor do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares. Professor, qual é o assunto deste documentário Além do Samba? Boa noite. Boa noite. O documentário é dito Além do Samba porque ele se projeta para além das ondas musicais, para além do entretenimento, para mostrar uma perspectiva de resistência da comunidade negra de Florianópolis no sentido da autoestima e da valorização do povo negro, dos afro-brasileiros, dos afrodescendentes. Ou seja, mostra a identidade cultural, a identidade musical do povo negro brasileiro que prevalece, que é marcante do Oiapoque ao Chuí. Tá bem, vamos então assistir a alguns trechos deste documentário. E chegar no dia com 200 ritmos na avenida, tem que ter peso. Porque essa bateria atravessar o som é um homem morto. Bem, além de filmes, o projeto Noites Culturais em Palmares tem também oficinas e debates. É um projeto que vai até o fim do ano e a gente volta a conversar com o professor Carlos Moura. Professor, qual é a intenção deste projeto? Qual é a ideia do projeto? Esse projeto atende a um anseio dos movimentos sociais, dos movimentos negros, da sociedade organizada de um modo geral que busca encontrar-se mais com a cultura negra, com a cultura afrodescendente. Então, o que nós pretendemos, nós da Fundação Cultural Palmares, é possibilitar à sociedade o estudo, a investigação dos valores culturais negros existentes no país. Quem quiser participar do debate, inclusive, trazer um filme para cá pode? Pode trazer o filme. Nós realizaremos oficinas de dança, de estética, de música. Enfim, nós estamos abertos a quaisquer manifestações que tenham uma vinculação com os pressupostos da Fundação Cultural Palmares. Muito obrigado, então, professor Carlos Moura. E olha, Renata, os filmes, o projeto vai até o final do ano, todo mês é exibido um filme. A programação completa está no site da Fundação Cultural Palmares, que é www.palmares.gov.br. E, além disso, os filmes aqui, eles têm entrada gratuita, são sempre exibidos aqui na sede da Fundação Palmares, com entrada gratuita e, de acordo com o professor aqui também, com direito à pipoca. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.